Os leilões online são os protagonistas do mercado de automóveis clássicos em tempos de pandemia. As principais leiloeiras do mundo não sentem os constrangimentos de outros setores do mundo automóvel e até veem vantagens no mundo digital. Em Portugal são as redes sociais que mais ajudam. Ajudam o comércio dos automóveis clássicos. No Facebook muito e no Instagram também. Nos sites de automóveis, aqueles sites normais com quem nós hoje em dia trabalhamos, não tenho visto ganho de retorno. Acho que as pessoas hoje em dia, até porque esta geração é um bocadinho de geração de telemóvel. Baixar o preço não faz parte da estratégia comercial. O novo modelo de negócio parece ter vindo para ficar online.